Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando, deixa eu colocar mais um roverzinho aqui, deployables rover, certo, construir, eu estou voltando com o foguete do Eric, porque eu me toquei de uma coisa aqui, olha ele voltando aqui, olha só que interessante aqui, lembra que eu tinha colocado bastante oxigênio aqui dentro do foguete dele, pois é, o foguete está indo para pouco respirável, mas isso é bem fácil de explicar, eu estou deletando oxigênio aqui, estou deletando oxigênio fazendo isso aqui, então eu tenho que construir aqui talvez um bloco permeável ao ar, para não deletar, para ficar sempre o mesmo oxigênio aqui dentro, Então eu estou voltando com o foguete, ainda bem que eu vi a tempo, e as outras cápsulas aqui também, vamos ver como é que está aqui, os dois aqui, bom, esse aqui ainda tem 551 de oxigênio, E esse aqui tem 1kg, tá, dá para eles irem e voltarem, eu já mandei os dois foguetes de exploração, no caso esse aqui vai explorar essa área, e esse aqui vai explorar essa área superior aqui, alguém fez uma bagunça e foi o Leandro Mondini, E aí, Leandro, você está dando trabalho, mano, por que você fez essa bagunça aí? Não está liberado ainda o banheiro para você? Está liberado já o banheiro, por que ele não usou o banheiro? A água não chegou lá, a água não chegou lá, vou plugar aqui, e desplugar aqui, para encher isso aqui de água pelo menos uma vez, aí, esse foi o meu erro, agora com essa água aqui, aí sim, agora eu desplugo aqui, toma, certo? Beleza, morrendo de fome, mas os três vão comer, né, agora vai virar o ciclo, os três vão comer, essa cama aqui já pode ser removida, tem 11 mil calorias ainda aqui para o Leandro, então está de boa, vamos brincar um pouquinho agora com os rovers, né, deixa eu colocar aqui, Ah, eu estava vendo aqui o Mod, tem aqui outras construções que são IA, né, aqui, ó, o Nozicon IA aqui, ó, não usa o, até pelo que eu vi aqui, não usa, né, o, a recarga do vacilador neural, ó, ele usa aqui aço, vidro, e pode ser o, a liga de neutrônio, é, carbono refinado ou cerâmica, né, então, vai esse aqui mesmo, e a gente vai levar esses quatro rovers aqui para ajudar o Leandro, lá na outra base, e esse aqui já está pronto, só falta, colocar, Nozicon IA nele aqui, pode construir, mas sobrou espaço ainda, talvez mais um painel solar, acho que não vai adiantar nada mais um painel solar aqui, mas é o que cabe, né, de tamanho aqui, não tem nada, tem um de tamanho aqui, que possa me ajudar aqui, utilitário, nada, é painel solar mesmo, Faltou eu construir aqui, aí, pronto, aí, construiu, os quatro rovers já estão prontos, é só clicar aqui e colocar o destino, não precisa mais nada, automaticamente o foguete já é lançado, se ele estiver no modo automático, Acho que eu vou levar ele para cá, ó, para ele despejar os, os drones lá para ajudar, drone não, né, os, dos rovers lá para ajudar, deixa eu dar uma olhada lá no Leandro, porque ele está com o, com o, com o traje mijado, Cadê ele aqui, ó, vamos soltar aqui esse traje dele, desequipar, e vestir outro traje nele, porque está chegando ajuda aí, meu cara, fica tranquilo, que tudo vai dar certo, pronto, põe essa roupa aqui, E aí vai chegar alguns drones para ajudar eles, só que onde é que eles vão pousar? Tem que ter três espaços para eles pousarem, eles poderiam pousar aqui em cima, ó, se eu escavar aqui, ó, Ah, mas está sem passagem, com a escada aqui, constrói isso aqui rapidão, e escava isso aqui, rapidão também, e tira mais um bloco aqui para eles pousarem, não dá para pousar em cima aqui, E se eu pousar aqui eu vou ter que construir escada, né, e os rovers eles não escavam, é, material duro, né, que tem dureza um, ou dois, ou três, eles não escavam, eles só escavam material de dureza normal aí, entre aspas, Beleza, então já está vindo um foguete para cá, ok, um está vindo para cá, o outro está indo para lá para explorar, e o outro está parado aqui, que vai explorar essa área inteira, beleza, Ó, tem mais uma coisa aqui no canto, ó, aqui é só deixar eles fazerem o serviço, agora vamos no foguete do, do Eric, que é esse aqui, E eu vou trocar esse bloco aqui por um bloco permeável ao ar, eu acho que isso resolve o problema, dessa forma, acho que isso aqui resolve o problema, Deixa eu ver quanto é que está esse churrasco aqui, qualquer coisa eu já levo ele embora de novo, está com 43%, 43% é bastante ainda, é muito, deixa eu só desligar aqui por enquanto, E eu preciso trazer para cá agora mais oxigênio, dessa forma, e aqui, certo, ó, tem alguma coisa aparecendo ali no canto ali, Que é da outra, do outro foguete, provavelmente das análises, né, provavelmente era esse foguete aqui, ó, cuidado para ver o canto ali, Olha, você não conseguiu vir aqui ainda, mano, você está aprontando, agora você vai, né, está usando o banheiro, beleza, Ah, é verdade, e aí tem o módulo de recarga do rover, né, que fica aqui na parte de utilitários, que é do mod, né, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, Acho que uns dois devem ser o suficiente, e ele é abastecido com petróleo, né, combustível químico, acho que petróleo, e ele aceita também etanol, Então eu já vou construir aqui já, dessa forma, e vamos fazer um chãozinho aqui, dessa forma, certo, e eu tenho que trazer petróleo para cá agora, Vamos lá no outro planeta, construiu? Caramba, não é possível que ele não alcança aqui, construção inacessível, mas aqui tem dois de altura, Ah, tem três de altura aqui, ó, cabeção, ele não está conseguindo passar aqui, ó, aí agora ele passa aqui, passa aqui, passa aqui, Onde é que está o foguete? Ah, já está esperando já, eu posso pousar, mas os locais onde eu posso pousar não são interessantes, né, Posso pousar aqui, ó, é, eu quero pousar aqui, porque se eu pousar aqui em cima aqui vai dar mó trabalho tirar os rovers daqui de cima, Posso pousar aqui também, você vai lá e escava, última respirada, e aí os rovers não vão ajudar ele somente a construir, Vão ajudar ele a carregar o material, né, aí, boa, pronto, aí o esquema aqui é dar uma pausa, E mandar todos descerem no mesmo lugar, né, porque se você não consegue colocar o rover aonde tem um rover já, Então se você pausar o jogo e mandar todos descerem no mesmo lugar, você consegue utilizar o mesmo spot para descer eles, tranquilão, ó, Pronto, aí eu posso soltar a pausa agora, ó lá, desceu os quatro, pode desconstruir isso aqui, não desceu os quatro? Eu não acredito, não, só não desceu mesmo, que estranho, né, deixa eu pausar aqui e tentar de novo, vamos ver, É, ok, e aí eu vou enviar esse outro, vou soltar a pausa e vou colocar aqui, vamos ver se agora foi mais um ainda, Pausa, e aí, agora não vai dar, tem que esperar desconstruir isso aqui, ó, agora desceu os dois juntos, ó, Aí, já estão entregando minério de urânio lá para a base, ó, e ainda faltou um rover para descer, E aí eu tenho que trazer agora petróleo para cá, e aí é o seguinte, não está difícil, né, porque está perto aqui, ó, Cadê? Ó, aqui tem que entrar petróleo aqui, e eu tenho petróleo aqui, ó, aqui, ó, Vem por aqui, por aqui, não, por aqui não, por aqui, Ixi, Maria, cano não falta, né, por aqui, e aí vai passar aqui, subir aqui, pode passar por aqui em linha reta, Vem aqui e entra aqui, perfeito, e agora as pontes, né, então vai uma ponte aqui, é, pode ser aqui a ponte, né, Uma ponte aqui, isso aqui não existe, nem isso, ele vai subir para cá, vai ser entregue ali, beleza, E aqui, é uma ponte para cá, pronto, aí, é isso, e aí já vai levar o petróleo para lá, Eu não sei quanto que vai de petróleo em cada um deles, mas acredito que não é muita coisa não, Vamos dar uma acelerada nessa construção aqui, certo, e vamos colocar sub-8 nesses caras aqui, Não é porque sub-8, porque aí se tiver alguma coisa para construir, para entregar, tá, os rovers vão fazer, E aí quando não tiver mais o que fazer, eles fazem a entrega do material, né, deixando a sub-8, Ah, lá, já estão entregando já o material aqui, ó, agora vamos lá em Madara, Madarra, Estão construindo aqui o encanamento já, e já vai chegar petróleo lá, perfeito, aqui tá pronto, Aqui considera-se feito, deixa eu só lançar o último rover que faltou, Ah, droga, ainda tem aqui um para desconstruir, vem aqui alguém, Ih, caramba, será que bugou, porque não tá aparecendo para desconstruir, Olha lá, não tá, ah, é um rover que tá vindo, aí não aparece, né, tarefa, Vamos ver como é que tá a exploração espacial, Ah, oi, já terminaram aqui, caramba, a brecha temporal, muito rápido, você é louco, E aqui tá fazendo, né, é, aqui vão terminar aqui, beleza, Então esse foguete já pode voltar, se ele voltasse por baixo era muito bom, né, vamos ver, Aí, ó, vai voltar por baixo, já vai voltar explorando aqui, ó, Esse foguete agora, lança o rover e já volta, né, envia esse rover aqui, ó, Dessa forma, e já retorna para fazer mais rover, ó, coisa linda, Morrendo de fome, mas já vai comer, né, Deixa eu reabastecer o oxigênio agora do foguete do pesquisador, Aqui, ó, gás respirável, oxigênio, toma, Ih, o João fez bagunça, Ai, caramba, acabou a água, Ué, por que que encheu eles estão no espaço? Não tá servindo mais como esgoto agora? Ai, meu saco, será que algum deles consegue esvaziar cano? Putz, sujou o traje, né, vai zoar todo o esquema, Peraí, deixa eu ver no outro foguete o que que tá acontecendo, Deixa eu ver se eu consigo esvaziar o cano aqui em sub-10, É, o João Vitor e o Malafaia, O João tá com uma necessidade moral de 27, O Malafaia de 32, então vai ser o João Vitor, Limpar encanamento, Sacanagem, né, E o outro foguete? Ei, peraí, eles tão pousados? Não, esse aqui também travou a saída, Pode secar essa água aí, quem é? O Alex e o amigo imaginário, Tudo só pra me atrasar, né, mano, O Alex nem tem ponto, então vai ter que ser o amigo imaginário mesmo, Pronto, aí, ó, os dois estão esvaziando, A água ficou pro lado de fora, Essa foi boa, quem é que tá morrendo de fome? Agora é o João, mano, 800 calorias, um ciclo inteiro ele aguenta, Tá, ele vai aguentar assim de boa, tá tranquilo, O prejuízo que esses caras tão me dando, De tempo, E esse aqui é o foguete, Tá, é o foguete da pesquisa, beleza, Já encontrou mais dois Local aqui pra pegar Artefato, ó, mais dois artefatos aqui disponível, Tem artefato aqui também, ó, Mas me parece que aqui é melhor, né, Porque aqui eu consigo pegar dois, talvez três, ó, Dependendo do que eles encontrarem aqui, Quando eles passarem por aqui, eles vão conseguir observar, Ó, já tão observando, ó, Eles vão conseguir observar toda essa área aqui, Quando eles passarem por aqui, ó, Provavelmente eles vão conseguir observar tudo isso, ó, E aí a gente vai descobrir o que tem aqui também, E o outro foguete, Já observou tudo? Tá terminando, só falta esse bloco aqui, Acho que tá bom, né, Tá bom, Pode tirar aqui, E vamos subir, Bora, não pode ficar, Tem, eu preciso de pesquisa, Depulação, Mudo o foguete, Pra cá, ó, Vamos andar, E aí eu pego aqui, Depois eu pego aqui, E talvez mais alguma coisa na volta, Matéria orgânica, Deixa eu ver se já chegou lá o petróleo em postulaco, Ainda não, Então o problema tá aqui, Ué, Esse cano aqui, mano, Não de brincadeira? Pior que esse cano aqui traz água pra cá também, Por que esses dois canos aqui quebraram? Esse cano aqui é o cano de água, Vem lá de baixo, Apesar que não vem mais, Ah, vem sim, Vem daqui, ó, Ai, caramba, Perdi a pressurização aqui, Agora que eu vi, Hum, Isso aqui, Ah, Vai dar um trabalhinho isso aqui, Preciso trazer aqui uma bolha de, De óxido de carbono, Porque tem oxigênio poluído, Ou qualquer outro gás, né, Aqui, Fazer uma bomba aqui, Mais rápido, Muito mais rápido, Faço uma bomba aqui, E puxo isso aqui pra cá, E aí vai vir pra cá, E eu consigo, Liberar aqui a saída, Porque eu não consigo construir, Uma saída de gás aqui, né, Mas eu consigo desconstruir, A tubulação, E aí o gás que tá aqui, Provavelmente vai empurrar, Isso aqui pro lado, Vamos acelerar isso aqui, Porque eu acho que eu tô perdendo, Material aqui, Porque deve tá pressurizado, O geyser, É isso mesmo, Ele tá em sobrepressão, Tem 500, Mais de 500 quilos aqui, Olha lá, Tô perdendo todo o material, Por isso que eu tô vendo, Que não tá chegando mais água salgada, Na base, E os outros, Esse aqui tá, É, Esse aqui eu nem tô usando, Por enquanto, Mas também tá super pressurizado, Eu preciso colocar um bloquinho aqui, Deixa eu tirar isso aqui, Vou começar a utilizar todas essas águas aqui, Tinha esquecido desses detalhes, Só isso que eu preciso, Não construiu aqui o, O tubo? Tava sem tubo aqui ainda, Eles vão tentar abrir essa porta, Acho que não né, Eu vou proibir a passagem aqui, Porque eles conseguem fazer a parte de baixo, Opa, Novo planetoid, Pera aí que eu já vou, Ih, Abriu, Droga, Ainda coloquei pra não abrir, Tá, E aí agora eu vou precisar de outro gás aqui, E aí eu vou ter que fazer agora outra bomba, Com outra ponte, Outra ponte aqui, Com outra, Outro cano aqui, Porque o de baixo já tá certo, E aí outro gás aqui, Que pode ser qualquer um, Menos gás natural, Puxar aqui ó, O problema é que na parte de cima ali, Puts, pior que já tava lá o gás certo né, Ai que saco mano, Certo, Deixa essa bomba aqui puxar agora, Olha o tempo que eu tô perdendo isso aqui, Tem que esperar agora essa água baixar, Aí, Boa, Acho que é melhor eu abrir esse bloco aqui ó, E trancar essa porta logo, Certo, Beleza, Que gás entrou aqui, Qualquer gás, Tá lá, 300 gramas de hidrogênio, Só o que eu preciso, Desmonta aqui o tubo de gás, Já faz o bloco aqui de volta, Vamos já ir preparando o geyser de cima também, Eu tô perdendo muita água né, Vacilo aí ó, Aqui eu preciso de um esvaziador de garrafa, Aqui ó, Ficou hidrogênio aqui, Já era, E agora aqui eu desconstruo, O tubo de gás de baixo, Que tem um quilo de gás natural, Tá lá, Perfeito, É isso mesmo, E agora tranca essa porta Marcelo, Constrói aí, Pra isolar, Pronto, Tá refeito, Essas bombas não preciso mais, E aqui agora eu tenho que pingar um pouco de urânio né, Urânio, Que eu pinguei lá, Urânio aqui, Que eu preciso desse bloco aqui, Eu tenho que fazer o mesmo processo que eu fiz lá, Uma ponte aqui, Uma ponte aqui, Essa porta trancada, Todas trancadas na verdade né, É verdade, Eu só copiei e colei aqui, Eu não cheguei a mexer em nada, Só essa aqui fica aberta, Disponível pra passar, Aí uma tubulação de gás, Aqui e aqui, Uma bomba aqui, Pra puxar qualquer gás, E outra bomba, Acho que não vai fazer aqui o bloco né, Vai, Faz o bloco, Pior que esse aqui é de lama fria ainda por cima né, Tá bem gelado aqui, Três morrendo de fome, Mas assim que virar o ciclo, Que nem virou o ciclo agora, Eles já vão comer tá, Porque vai ficar disponível a comida pra eles, E vamos mandar o cientista de novo, Já mandei? Já mandei pô, Ah, Aqui ó, O asteroide já, O quente ó, Caramba, Que rápido, Mano, Cadê o Eric, Cadê o foguete do Eric, Eu coloquei tripulação, Mas não lançou, De novo ó, Sumiu de novo, Ah, Tá embaçado esse negócio, Vai lançar agora ou não vai? Aí, Lançou, Pronto, Já voltou a produzir, Já disponibilizei comida pra ele, Certinho, Agora tá certo, E esse aqui já tá voltando, Porque ele já fez o serviço dele aqui né, Explorou tudo, Se eu colocar ele aqui ó, Se eu colocar ele aqui na próxima exploração, Ele consegue visualizar essa área inteira, Um, Dois, Três, Tudo isso aqui ele pega, Tudo isso aqui ó, Ele consegue analisar toda essa área, Mandar ele pra cá na próxima, Acabou de pousar, Posso desligar agora aqui essa automação, Não, Não é esse Marcelo, É esse aqui ó, Desliga agora a comida né, Pra ela ficar aí, E volta em postulaco, Que tá sendo feitas várias coisas ao mesmo tempo ó, Já tá carregado aqui ó, É um baldinho né, É um baldinho, Porque o combustível do, 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 Do rover, Ele é químico, Né, Não é, Não é eletricidade, E aí eu acho que eu já posso lançar mais quatro rovers hein, Já tá disponível aqui ó, Não é escaldando não, Vou mandar mais quatro lá pra ajudar ele, Como é que tá a comida dele, 17k, Tá bom, Bom, Aqui tá terminado né, Só colocar isso aqui, Como é que agora com os rovers ajudando aqui, Não, Não tem porque eu trazer duplicantes pra cá né, Não faz sentido, Né, Um duplicante só pra construir tudo que precisa ser construído, E o resto os rovers pra entregar material, Né, Que no caso eles tão entregando tudo aí, Terra poluída, Tudo que eu mandei levar pra lá, Eles já tão levando automaticamente, Vocês dão uma baita ajuda, No transporte de material, O Eric deve tá quase pra morrer de fome, Ai, 16 calorias, Abre, Abre, Ai, Caramba, Ainda bem que eu abri mano, Meu Deus do céu, Tá, Quando o duplicante, O duplicante pode chegar a zero calorias, Tá, Desde que ele, Trace o caminho dele, Até o alimento, Não tem problema, Tá, O problema é ele não ter comida ao alcance dele, Quando chega a zero calorias, Agora se ele tá indo até a comida, Aí já era, Aí não tem problema, Ele não vai morrer de fome no meio do caminho andando não, Tá, Isso aí foi uma alteração que os desenvolvedores fizeram, Não faz muito tempo não, Viu, Porque antigamente o duplicante morria indo em direção a comida, Isso não acontece mais já faz tempo já, Pode comer filho, Pode comer, Tá liberado, Ainda bem que eu fui lá olhar, Ele ia morrer de fome, E aí agora, Eu já posso começar, A me preparar, Pra levar pra lá o trigo das netas, Mas eu só quero levar o trigo das netas pra lá, Quando eu tiver, Local disponível, O foguete tá indo pra lá, O outro tá indo pra lá, Ó, Os dois receberam o bônus, Os dois tão com o bônus, Esse aqui de cima, Que já terminou toda a análise em volta, E eu preciso voltar agora, Eu vou gastar, Se eu for um bloco pro lado, Eu consigo ainda analisar aquele pedacinho ali, Mas não vale a pena, Não vale a pena, Porque eu vou ter que voltar de qualquer maneira pra cá, Pra analisar esse pedaço, Então, Já vou voltar direto pra casa já, Ó o tanto já, Que eu já analisei já, Com poucas viagens, E agora aqui em Madarra, O negócio é o seguinte, Esse aqui é meu foguete, A gente vai mexer com ele só, Quando tiver tudo pronto pra, É, Pra colonizar, Tá, Por enquanto, Não é minha prioridade não, Eu quero, Primeiramente, Desenvolver aqui, A minha plantação, Ó como é que ficou aqui, Que bonita, Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, Desfechar ainda esse pedaço aqui, Desconstrói isso aqui, Essa área aqui, Acho que eu já posso abrir agora, Vácuo aqui, Terra, Não, Tem 200kg de vapor aqui, Porque vai deletar, Vamos ver se vai fechar aqui, Ó, Deletando o vapor, Eu já posso abrir aqui, Pronto, Posso abrir essa área, Aqui também já pode desconstruir, Na verdade aqui eu não preciso nem fechar mais, Já tirou todo o vapor, Posso usar essa área aqui, Eu não tô conseguindo fazer o bloco aqui, Porque não tá dando tempo, Eu vou abrir essa porta aqui, Ó, Abre aqui, E abre aqui, E vou escavar essa área aqui de baixo, Pra eu conseguir, Adentrar aqui, Porque é muito gelado aqui, Não dá tempo de pingar o suficiente, Pra, Né, O geyser ele tá em constante, Utilização aí, Aí aqui é uma bombinha, Lembra o esquema que eu fiz ali embaixo, Acho que é uma bomba aqui, E uma bomba, Acho que é aqui, Conecta os tubos, E dá energia, Para de escaldar, Meu filho, Quem é que tá aprontando isso? Ah tá, Era por causa do foguete, Ali tava escaldando mesmo, Porque a temperatura é muito alta, Não foi porque ele saiu sem traje, Não, Aqui eu preciso da energia, Bom, Aqui na verdade eu só preciso de um, Né, O gás de cima já tá ali já, Aí, Pronto, Agora essa água vai sair daqui, Deixa eu ver se eu consigo dar uma limpada aqui dentro, Pra diminuir esse, E aí essa bomba eu posso ligar, Acho que eu posso ligar aqui mesmo, Não tem problema não, Já liga aqui tudo, Já fica tudo uma coisa só, Vamos lá, E aqui, Vamos começar, Eu vou usar essa área aqui debaixo, Pra plantar, Começar a tirar tudo isso aqui, Passa algum cano aqui, Que pode me zoar, Não, Algum fio, Fio tem bastante, Mas não tem problema, Remover, E aqui eu já vou meter uma plantação já gigante, Da direita pra esquerda aqui, De trigo das neves, O certo mesmo, Era eu desmontar toda essa parte debaixo, E depois fazer de novo, Pra tirar esse monte de tranqueira daqui, Se eu precisar ficar limpando depois, E é exatamente isso que eu vou fazer, Quebra tudo isso aqui, Quebra isso aqui, Eles não vão conseguir alcançar o cantinho ali, Eu acho, Vamos lá, Vamos pra mais uma descida de rovers, Eu tenho que enviar, E tirar a pausa, Tem que ser assim, Envia, E dar pausa, Aí, Envia, Tira a pausa, Aí envia, Olha lá, Tá vendo, Mais um, E aí envia o quarto, Tira a pausa, Põe de novo, E põe o próximo, Aí todos vão descer, Né, Se ficar com o jogo pausado, Não aceita, Não aceita mais, Olha lá, Desce os quatro, Tudo no mesmo lugar, Destrói isso aqui, Beleza, E começar a mandar também pra lá, O que? O gelo já, Né, Fora a terra poluída aí, Que já tem bastante lá, Começar a mandar o gelo pra lá, Que eu vou usar ele na exploração espacial, Beleza, Agora o Leandro é o rei aqui do asteroide, Né, Ele tem oito rovers aí, À disposição dele, Pra fazer o que quiser, Pena que os rovers, Eles não podem escavar tudo, Né, Não podem fazer tudo, Mas, Boa parte do serviço aí, Eles vão ajudar bastante, Principalmente com as entregas, Né, Os rovers, Eles podem não ser muito bons, Pra construir, E pra, Principalmente pra construir, Né, Mas eles são ótimos aí, Pra fazer as entregas, É ruim que fica, Quando entra na parte espacial aqui, Fica muito multitarefado, Então, Tipo, Você fica pingolando de um lado pro outro, Tá voltando outro foguete, Esse aqui tá voltando também, Tem um parado, Né, Tem um foguete parado, Tá vendo, Um foguete parado, Faz um tempão, Não, É esse, É esse aqui que tá pousada, E esse aqui é o que eu tô construindo, Da exploração, Da, Da colonização, Deixa eu ver como é que tá a comida aqui, Ah, 50%, Beleza, Muita caloria ainda, Meu Deus do céu, E eu vou trocar o bloquinho aqui, Igual eu fiz com o outro, Né, Agora que tá pousado, Pra gente parar de deletar aqui, O oxigênio aqui dentro, Ó, Agora eu já vou remover toda essa parte aqui debaixo, Que eu construí à toa, Não deveria ter construído, E aí eu vou reconstruir de novo depois, Que aí eu não preciso depois ficar me matando pra limpar, Né, Já deixa tudo em túlio, Já na parte de baixo, E aqui eu vou removendo, De dois em dois, Assim, Pra não perder o canto, Tá vendo, O João Vitor já tinha ficado preso já, Caiu, Quebra mais dois aqui, Quebra mais dois aqui, E aí eu reconstruo toda a parte de baixo, Alguém fez uma bagunça e eu não vi quem foi, Pronto, ó, Limparo toda a parte de baixo, Aí eu posso reconstruir agora, E tá tudo limpinho, Né, Então eu vou colocar uma porta aqui, Provavelmente, Vou usar já essa área aqui, Esses cabos aqui, Na verdade, Que eu vou conectar aqui, E aqui eu já vou botar uma porta, Na verdade eu vou colocar ela uma pra cima, Porque as hortas vão ficar nessa altura aqui, Vai ficar dessa forma, E aqui eu vou fechar assim, Porque aqui dentro vai ser tudo, Horta hidropônica, Dessa forma, Eu já vou dividir as salas, Aqui dá certinho, Porque eu, Só que tem um detalhe, Dá certinho, Mas eu acho que o cantinho não vai rolar, Porque eu preciso do autocoletor, E ele só pega, Na verdade ele pega tudo aqui, Se a planta tem um de altura, Seu burro, Aí, É isso mesmo, Um aqui, E já começa a puxar o fio pra lá já, Dessa forma, Já vai deixando tudo preparado, Não tem problema, Quando eu der esse bug aqui, De ficar mostrando as tomadas, Tá na visão normal, É só você entrar na visão de tomada de novo, E sair, Aí retorna ao normal, Mas eu acho que eu preciso, Construir mais outra porta aqui, Pode tirar esses quatro aqui, Fazer um, Isoladinho aqui, Aí dessa forma, E aqui vai ser assim, E eu já vou deixar marcadas as portas, Pode ser de, Alumínio, Aí uma aqui, E outra aqui, E aí eu posso usar toda essa área de dentro, Fechando assim, Por enquanto pode deixar aberto, Que aí os duplicantes não precisam ficar passando, Por aqui, Mas eu já posso sim, Deixar aqui no vácuo já, E aí eu vou isolar isso aqui, Provavelmente, Até, Aqui, E essa área aqui, Eu vou deixar disponível, Depois eu vou pensar aqui, O que eu vou fazer, Provavelmente uma criação de mucura, De pedra, Né? É, Pode fechar até aqui, Então aqui dentro, Eu vou plantar, O meu trigo das neves, Meu, Como é que é o nome do outro? Do, Fruta da seda, Aí que beleza do duplicante, Tudo preso, Tudo preso, Deixa eu abrir aqui, Não, Pera aí, Abre aqui, E abre aqui, Só que aqui é o seguinte, Tem uma quantidade muito grande aqui, De, De gás natural aqui, E, Vai ser muito ruim tirar com bomba, Então vou fazer um gotejamento aqui, Desmonta aqui, Desmonta aqui, Aí vamos colocar uma, Torneirinha aqui, Para jogar uma nafta, E eu preciso trazer para cá, Um, Um petróleo, Que pode ser daqui, Daqui eu não posso, Porque aqui é giro, Né? Daqui até aqui, Daqui até aqui, Pera aí, Que já já eu vejo, Onde eu coloco ele aqui, Constrói meu filho isso aí, Aí vai ter uma saídinha de líquido aqui, Porque vai pingar aqui em cima, Uma válvula, Ao contrário, É isso mesmo, E aí liga daqui para cá, E daqui para cá, E traz a nafta para cá já, Dessa forma, Configure esse cara aqui para 0.1, Porque aqui é gramas, Né? Acho que faltou uma ponte aqui, Né? Claro, Com certeza faltou a ponte, Tem alguém trazendo a nafta, Podex está trazendo, Cadê ele? Rapaz, Onde você foi buscar essa nafta? Nossa, Está longe, Olha lá onde ele foi pegar, Será que ele consegue? Trazer de volta? Que rolê, Só falta a ponte aqui agora, Para iniciar o processo de gotejamento, E tirar daqui esse líquido rapidamente, Esse gás, Quer dizer, Subir uma ponte aqui, Uma ponte não, Uma escada, Uma escada aqui, Até aqui mais ou menos, Acho que está bom, Vamos proibir o acesso por essas portas aqui, Por enquanto, Dessa forma, A nafta chegou, E aí começou o gotejamento, E automaticamente, Olha o que acontece com o gás natural, Dá para ver ele indo naquela direção, E aí ele está vindo para cá, Se misturando com esse outro, É a madeira mais rápida, De você tirar, Movimentar grandes quantidades, De, De gás no jogo, Certo, Aqui eu vou trabalhar, Com quanto de altura, Ah, Parabéns, Ficou preso, Pode passar para lá, Pronto, Aí, Enquanto, Deixa aqui desabilitado, Putz, E aqui, O problema é o seguinte, É três de altura, É, Vou trabalhar com três de altura mesmo, E aí eu vou ver que tamanho, Vai dar a sala, E aí eu vou ajustando, Rapaz, Está muito quente esse bloco aqui do lado, Mas aqui está bom, Está bom, Isso aqui vai ficar tudo frio, Eu acho que eu vou fazer mais um bloco aqui, Está de, Adiabático, Ó, 322, Sem chance, Fechar aqui mais um, E esses aqui em cima, 200, 200, Cento e pouco, É, Vou fazer mais um layer aqui em tudo, Fazer mais um layer em tudo, Aqui não precisa, Aqui não tem troca de temperatura, Aqui só está quente mesmo, Porque está, Já estava quente antes, Desce uma escada aqui, Aí, E aqui, Ixi Maria, Aqui está 207, Vou trocar esses dois blocos aqui, Tira aqui, E tira aqui, Aqui, Coloca um bloco adiabático, E aí outro aqui embaixo, E aí dá bom, E ainda tem que fazer o meu fertilizante, Aqui eu vou puxar para cá também, E aí vai ficar essa área aqui embaixo, Para trigo das neves, E essa área de cima, Para fruto de seda, Acho que, Acho que é, Mas deixa o próximo episódio, Porque senão esse aqui vai ficar longo demais, Já deu para dar um start aqui, Mais ou menos onde vai ser, Vou usar essa área aqui certinho, Beleza, Finalizar por aqui, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Falou, Então, E aí, E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho